Pântano 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 Eu vou pro pântano Toma Eu já tinha droga e as armas Só me faltava uma mula Se ela leva meu gelão pra chapa Eu vou fazer uma chuva Se ela leva meu gelão pra chapa Nessa selva eu tenho peso de Mufasa Dei Mufasa As vagas tão cantarolando pra cima desse cara Se esse mosca quiser encurtilombra Vai levar naifadas Eu estava na divisa com o popê de Baquiano Baquiano Marciano Mas foi no seu estúdio e deixou todo mundo em pânico Se ela quiser Ser besta Ela vai Toma na van Eu já tinha droga e as armas Só me faltava uma mula Se ela leva meu gelão pra chapa Eu vou fazer uma chuva Se ela leva meu gelão pra chapa Da Nessa selva eu tenho peso de Mufasa As vagas tão cantarolando pra cima desse cara Se esse mosca quiser encurtilombra Vai levar naifadas Eu estava na divisa com o popê de Baquiano Baquiano Marciano Mas foi no seu estúdio e deixou todo mundo em pânico Se ela quiser Ser besta Ela vai Toma na van Música Tchau, tchau.